Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje vou falar aqui pra vocês de um jogo que tá chegando pela Galápagos, que é o This War of Mine Também foi uma grande surpresa anunciada aí no Diversão Offline, tá? O This War of Mine, ele é um jogo baseado num jogo de mesmo nome digital, né? É baseado num jogo de videogame, tá? E aí eu já adianto pra vocês que eu não conheço, não joguei um jogo de videogame Pra poder fazer uma comparação, pra poder opinar Outro dia eu postei falando, né? E alguém perguntou, ah, vale a pena? Pra quem já tem um videogame, realmente não sei opinar, tá? Mas assim, o This War of Mine, ele é um jogo, assim, bem diferente, sabe? E pra mim, é uma experiência que vale muito a pena É uma experiência muito intensa, tá? Muitas vezes até depressiva Mas que como mídia é realmente muito interessante você passar por aquilo Tá? A primeira coisa que eu queria falar sobre esse jogo Tá? Na caixinha dele tá aqui de 1 a 6 jogadores Tá? Ele é um jogo que a experiência dele é uma experiência É, basicamente solo Por quê? Porque você tem alguns personagens E os jogadores, eles não controlam diretamente os personagens É mais ou menos da seguinte forma Você tem as ações, né? Então tem esse livrinho aqui Esse journal que eu gosto de ir seguindo ele durante a jogatina, né? Então ele vai falando as fases É, é o que você pode fazer e tal Né? Como que vai funcionar cada uma das fases E aí se você reparar aqui, ó Ele tem umas setinhas Aqui, ó Next Player Tá? Então qual que é a ideia? Que os jogadores vão se alternando nessas ações aqui Então você vai fazendo, né? E aí quando você fizer aquela ação É o próximo jogador Independente de qual personagem está ali, né? Então assim, é uma... Na verdade, assim, não muda nada Você jogar solo E você jogar com outras pessoas Não vai mudar o número de personagens Só vai mudar que Ao invés de você fazer tudo Você, cada jogador Vai fazer uma parte Tá? Então por isso que eu disse que ela é uma... Uma experiência basicamente solo Mas que é muito... Eu acho que deve ser interessante de ser compartilhada Né? Então vai ser mais aquela questão de você estar com os seus colegas ali Discutindo aquelas decisões Vivenciando aquelas decisões Muitas vezes decisões difíceis Muitas vezes não do ponto de vista Às vezes de levar vantagem do jogo Mas até do ponto de vista moral Né? E... E... É... Que vocês vão estar conversando Vão estar discutindo, né? Vão estar debatendo ali as consequências Daquele... Do que vocês estão fazendo Tá? É... O que é mais legal, né? Do This War of Mining É a narrativa que ele traz Tá? Então, por exemplo Quando você está... Então assim Deixa eu falar sobre o que é o jogo Né? Ele é um jogo É... Que... O... Você está controlando Um grupo de sobreviventes Numa zona de guerra Tá? E aí você tem que sobreviver Ao frio A doença A depressão É... É... A fome A sede É... É... É a doença Tá? A ataques de pessoas Que vão querer roubar O que você tem Da sua casa Tá? Então assim É... É... Um amigo meu Um abração Para o Guilherme Felgo Falou assim Esse é o tipo Do jogo Que é o cobertor curto Né? Você vai se dando bem Em alguma coisa E... Acaba se dando mal Em outra E aquilo ali Acaba sendo Você acaba sendo Muito penalizado Por aquilo Tá? Eu já falei Para ele Falei assim Olha Não é cobertor curto Não Acho que não tem cobertor Nenhum Porque o bicho Pega de todos os lados Da pior forma possível Tá? Então não é o jogo Que você vai Sair lá Vitorioso É... Você vai sair E fala assim É... Conseguimos sobreviver Tá? Isso quando consegue Porque é muito difícil Tá? Então assim É... Tem um livro Né? É... Vou mostrar aqui Que inclusive Tem um aplicativo Que você pode Substituir esse livro Que é o Book of Scripts Tá? Então ele tem aqui É... Várias entradas Aqui ó É um livro Relativamente grossinho Tá vendo? Tá? E aí É... Você vai ter Algumas cartas Que você vai Por exemplo Sotear lá Uma cor Por exemplo Ah, sai uma cor azul Sai a cor verde E aí você vai pegar Por exemplo Uma dessas cartas E vai... E vai olhar o número Que tá ali no azul E aí você vai procurar Nesse livro O que aconteceu E assim você vai Enfrentando ali Diferentes situações Seja por exemplo Uma pessoa faminta Que tá te pedindo Uma coisa Seja alguém Que tá te ameaçando Seja você ter encontrado Alguém que você conhecia Sendo... Assim... Todo tipo de situação Sabe? Que você pode encontrar Numa... Numa zona de guerra Com pessoas querendo sobreviver Tá? Situações que realmente Te fazem É... Pensar Né? Sobre... É... Como é difícil A vida dessas pessoas Que realmente passam Por isso Tá? Então por isso que eu falei Que o This War of Mine Pode ser uma experiência Até um pouco depressiva Né? Então assim É um jogo Que eu recomendo demais Tá? É... Foram poucos jogos De tabuleiro Que realmente me fizeram Refletir É muito Muito imersivo Tá? E tá chegando aí Pela Galápagos Aqui no Brasil Tá? Não é um jogo Pra todo mundo Se você quer um jogo Pra zoeira Se divertir Com a galera Não é esse jogo É aquele jogo Assim Pra você realmente Curtir Uma experiência É... 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 Conversar Respeito É... Refletir Tá certo? E... É... Outro dia Tavam me perguntando Aí Pedindo pra falar Um pouco mais Sobre o jogo solo O This War of Mine É um jogo ideal Perfeito Pra você Jogar solo E aí realmente Ter toda essa imersão Ter toda essa experiência Mais melancólica Certo? Fica a dica pra vocês Manda o que vocês acham Nos comentários De ter um jogo Com essa pegada Certo? E... Um abração Até o próximo vídeo